Salve torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, acervou um presente em mais um jogo aqui do São Paulo, dessa vez pelo Campanhato Brasileiro São Paulo e Fortaleza, nosso Tricolor precisando dos três pontos, jogo complicado, 9 e meia da noite, acho que poucos conseguiram vir hoje, apesar que eu ainda acredito que o São Paulo consiga colocar mais ou menos os 20 mil torcedores, e um ponto meio que curioso, fazia tempo que nós não víamos o Morumbi assim, tão tranquilo, tão vazio, sem barulhos nem nada, nem sei se os ônibus passaram, gostaria de poder acompanhar os ônibus, mesmo que estando vazio dessa forma, dá uma olhada galera, olha que sossego, olha isso aqui, não tem importância, a torcida de São Paulo está realmente ansiosa, é para domingo, é o grande jogo que a gente pode dizer assim, ressaca de Maracanã e expectativa para o Morumbi contra o Flamengo, jogo do meio termo praticamente, então é isso, deixa o seu like, comenta, inscreva-se se não é inscrito, fortalece esse vídeo compartilhando, porque dá muito trabalho para fazer, e é isso, curtida, vamos que vamos, se Deus quiser, rumo aos três pontos, bora! Vamos, vamos São Paulo! Bom galera, estamos aqui agora aguardando o ônibus de São Paulo, que coincidentemente acabou de chegar, vamos ver como é que é essa recepção, ainda com pouco número, mas ó, está barulhento! Vamos, São Paulo! Ainda que em menor número, o barulho foi da hora, uma boa recepção, é isso. Bom, agora dá mais uma volta pelo estádio e aí sim, partiu aqui bancada. Vamos, São Paulo! Cara, esse grupo aqui é sensacional, já fechamos um ônibus aí agora para domingo. A maioria da galera do Busão está sem ingresso, é uma coisa que eu nunca vi na vida. Mesmo com todas as restrições, com todas as orientações da polícia, a galera está indo para aproveitar e comemorar o título, se Deus quiser nós vamos conseguir. Hoje nós viemos com um carro, eu não sei você, acervão, mas passou um filme na minha cabeça, cara. Da chuva que a gente toma, do sol que a gente toma, do sacrifício que a gente deixa trabalho, deixa filho. Eu sou pai, a galera também é pai. Vem de Campinas, pô, é longe. A gente vem de Campinas, que é longe pra caramba, né? Então, vocês estão dormindo, a gente está pensando em chegar no último pedágio ainda. Perfeito, é isso aí. Mas tudo é ir para o alto de São Paulo, tem gente que vem mais de longe ainda, viu, servão? Tem gente que vem mais de longe ainda, tem gente que vem de Goiás, de Minas Gerais, eu acho isso o máximo. Eu acho que São Paulo também tem que dar mais facilidade para esse povo que vem de longe. Perfeito. E cara, top seu trabalho, todo mundo aí embaixo acompanha vocês, não dá nem tempo de ir achar o seu link lá no YouTube, a galera já manda o link, já entra pelo próprio grupo. Vamos ver o time reserva, vamos torcer para que a gente melhore aí no brasileiro. Cara, é isso. É isso. Uma honra, papai. Valeu, Campinas. Tamo junto. Vamos. Calma aí, você vai fazer a pergunta ou não vai? Você só fala. Então demorou, ó. Hoje é tricolor, preparação para domingo, São Paulo e Fortaleza, vamos que vamos, Rames Rodrigues, David, Luciano e vambora para cima. Hoje é São Paulo, porra. Tchau. 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 Música A coisa é certa, aqui na Rua Maldita jamais teremos a rua vazia, jamais Não importa Opa, e aí? Tudo bem? Beleza? Tranquilo A gente sempre encontra rapaziada por aqui, não tem jeito Vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos o Fabio Camisa Pesada por aqui Achei meu irmão Como é que você está Fabio? Estamos na luta Estamos na luta Mais um jogo para nós Mais um jogo para entrar no currículo Está cansado do Maracanã ainda? Olha cara, estou hipopéia, mas estamos vivos Passamos para mais uma Rapaziada Está vendo? Falei que tinha que comprar um parceiro aqui É isso, sempre Aqui não tem como ficar vazio Música Vejam só A entrada para a Laranja Completamente vazia Vai demorar um minuto para subir nessa revista Nesse meio tempo Contribua o parceiro Kaique Estamos juntos, é nós Vamos subindo, né? Mais um, né? Mais um, antes da grande final Domingão aqui no Morumbi Se inscreva no canal dele, hein, mano? Fortalece o tempo dos irmãos Que dá trabalho, né, Kaique? Dá Mas vale a pena, vale a pena Pelo São Paulo a gente até esquece isso Vale muito a pena Nós estamos Finalmente passamos Vamos ver se a gente encontra um parceiro aqui da Cataca Acho que não dessa vez Opa, tudo bem? Opa Tem um o que? Ai, eu sabia que isso ia acontecer Calma aí, um segundinho O que aconteceu lá atrás foi o seguinte Como eu virei sócio diamante só para ir nessa final Troquei, eu era preto antigamente Deu aquele BO Minha carteira de sócio não funciona mais Eu tenho que pedir uma outra Só que o problema É que meu site Estava dizendo que eu poderia entrar Mesmo assim com ingresso Nesse cartão mais antigo Uma pena, né? Vou ter que solicitar outro E lá se vai uns 3, 4 meses até chegar Estamos aqui no Morumbi Lindo como sempre Lógico, traz essa imersão para vocês Vejam só Não estou lotado como vocês estão acostumados Mas... Segue sendo um estádio extremamente lindo Como é bom estar em casa Estava com saudades Eu amo esse estádio E não se esqueça, pelo amor de Deus, torcida Like, comenta, compartilha Inscreva-se se não é inscrito Porque dá muito, muito trabalho fazer tudo isso daqui Tá bom? Sempre para vocês é nós Vambora Vamos São Paulo Vambora 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 Com tricô Número 10, Luzinho Zinnói Número 25, Michel Araújo Número 25, Luzinho Zinnói Número 25, Luzinho Zinnói Número 26, Luzinho Zinnói Número 36, Luzinho Zinnói Vocês viram aí, né? A galera é completamente empolgada com o Dorival Júnior, o técnico que nos levou para a final da Copa do Brasil. Todo mundo aqui, com certeza, extremamente ansioso para Domingão. Se bobear, tem cara que nem está pensando nesse jogo de agora. Está pensando em São Paulo e Flamengo. Eu sinto que não é nenhum jogo decisivo, mas tinha um jogo, virou um nervoso. Vocês são boas de estar aqui. Espero que pela câmera, aí vocês assistindo, vocês também têm essa sensação. Vamos, tem bom ano, vamos, os caras da vitória hoje. Confio nisso, que você dou. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, você é meu amor. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Não paro de cantar, a fé vai acabar, São Paulo, vamos, os caras da vitória hoje. Bom, ainda bem que ninguém deu pra filmar o gol do Fortaleza, mas pelo amor de Deus, São Paulo começa melhor, mas toma gol, mas continua, vamo lá. Tem tempo na cara toda, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo está aqui, nós iremos se aforar, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo é o meu Deus, São Paulo é o meu Deus, São Paulo é o meu Deus. São Paulo é o meu Deus, torcer para a gente fazer pelo direito aí no mar. É isso, vamo São Paulo. E nós iremos se apoiar. Eu odeio o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Pelo amor de Deus, mano. E nós iremos se arrem assustadoras. E nós iremos se rememberedou e sem ver o patience. Na cama tá bom como é o Campeonato Brasileiro a partir da fachora e para a gente. Caramba, segura na trave, né? Não é possível, já acontece nesse capítulo brasileiro, nunca colocaram nele, vamos, vamos com o bolo! Dale, dale, dale! O que é? Música Meu Deus do céu Ai, o juiz apitou O término do primeiro tempo Poxa vida velho, não é possível Tem coisa que vai dar só com São Paulo Fortaleza sendo amassada, é bola natal É gol de ele que defende, é pênalti que a gente perde E os caras acharam um gol que eu nem vi Acho que ele nem viu, eu não podia botar a bola na rede já Acredito, o segundo tempo está aí para isso Vamos São Paulo São Paulo, São Paulo Deixa o seu like, valeu Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos lá, man, vamos lá Vamos lá para o final 3x É muito difícil. Não, é muito difícil. Não é muito difícil. Azeve! Azeve! Booo! Eu não quero sorrir, não vá mais 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 Eu não vou sorrir, não vá mais É, todo mundo aflito Acha, meu poço por aí em casa é foda Eu não me esperava mais Eu não esperava mais Eu não esperava mais Não dá pra vacilar no campanhato brasileiro. Legal, estamos na final, se Deus quiser a gente ser campeão. Mas não dá pra perder o campanhato brasileiro, não dá pra vacilar. Deixa o seu like, comenta, compartilha com o seu mundo, que é nóis! Vamos ao Paulo, é nóis! Sempre, sempre! Fui! Fui!